Socorro, ele vai me pegar Nossa tem mais dragões ali Ih rapa Eu to escondidinho aqui meu amigo Eu sei daqui Eu to no meio do mato ali Opa eu acho que vou atacar esse aqui Toma Toma, vou pegar Toma, to mordendo ele, ele ta atacando fogo em mim Socorro, socorro Ele é a dúvida Não é, ele ta atrás de mim Gente Me ajuda aqui Chegou o pai dele Ele ta nervoso Ele ta atrás de mim Socorro Ele consegue voar Quase Ele ta tentando de pegar Nossa ta tentando com ele Valeu plasma, muito obrigado Valeu Meu Deus Socorro Que plasma gente boa Eu dei socorro Caraca velho Oh Aeee Obrigado ai, vou dar amizade Ai meu Deus Nossa, aqui é a união dos dragões E survivors Vamo pegar ele Vamos pegar ele lá Quero saber Mudou amizade com esse aqui Mas eu quero tratar com aquele ali Vamo devorar ele Vem, vem, vem Toma Toma Ai Morde ele Ah Nossa, ele ta com fogo no amigo Meu Deus Morde ele Caraca, tá começando agora É pauleiro Morde ele Boa, boa, boa Toma Toma Toma, morde Vou morder Pega, pega Ele ta fugindo Ele ta fugindo Nossa, ele vai fugir Vai voar né Corre Vai, bota aqui Bota aqui Ah, não consegue Ele ta correndo de dois filhotes Olha ai Ai conseguiu me expulsá-los Deixa eu deitar agora Como comemoração Pior que eu perdi uma barrinha de vida Meu Deus Ai ó Pronto, eu posso voar agora Ae Estamos grandes Eu não posso, meu Deus Relaxa, relaxa Pronto, perfeito Aqui ó Já to 100% Pelo menos Pra poder voar e saltar fogo E tu como é que ta? Ta quanto ai The Grow? To 0,46 0,46? Beleza A gente pode caçar alguma coisa agora Ó, olha pra mim, olha pra mim Aqui meu foguito ó Ó Ih Ih Nossa, agora quero ver Caraca Opa Eu ainda não sei controlar direito É muito poder Você ainda não ta conseguindo controlar seus problemas É muito poder É muito poder É muito poder Tá, vamo pra lá, vamo pra lá A gente tem que tentar pegar aquele Ah, esqueci que tu não vou Lito, obrigado Me abandona Eu vou descer aqui, pera ai Que triste Meu, bora, bora Vamo, vamo Vamo a pé Eu vou tentar capturar aquele Wyvern Que a elite tava tentando pegar Acho que é uma boa Tem que tomar cuidado Pra não ter um plasma invisível ai Vim aqui Pode ser também É que por enquanto Ta todo mundo na paz Claro que ainda tem Algumas tretas Entre os clãs né Dos dragões de plasma E os de fogo E os wyverns Mas Em sua maioria Ta todo mundo de boa Um com o outro Mas já já Nós vamos mudar isso ai Nós vamos trazer a guerra Já já a gente ta com terror Mostrar a supremacia dos dragões de fogo Aí Eita Olha aqui Caraca Derrubaram o wyvern velho Falei? Que geral gritando velho Ta mó loucura Vamos comer aqui né Vamos comer Hummm Essa ta boa Cara o tamanho do dragão é gigantesco Tudo bem que eu não to grande ainda Mas esse aqui é monstruoso Hummm Né? Sim demais Eita Eita Que isso? Que foi isso? Meu Deus eu quero aprender Eu vou tentar voar aqui Calma Tenta voar ai Aí to comendo Perfeito Vou aprender Eu tenho que aprender O outro só ta dando saltinho ali Que que aquele dragão no wyvern na verdade Não para de gritar ali Oh E esse aqui? Uai Que isso? Acho que ele falhou na hora do fogo Eu acho que ele ta meio bugado Ta meio falhado aqui né Bateu Olha só Ele ta morto? Eu acho que ele ta mesmo Meu Deus o que foi que eu fiz com minha vida Jesus? Bom Manda amizade Aí manda amizade Aí ó Reverência dos dragões de fogo Recebeu o nosso respeito Pois é Que isso? Ameaçou? Ué Ameaçou? Ah então ameaço aqui Puta Puta Meu Deus Já era Eu consigo voar Aí boa Aí ó Boa Morde ele Morde ele Vai atrás dele vai Caraca O cara ameaçou Primeiro o cara manda amizade Depois ameaça Sai daí que o Wyvern ta atrás de ti Ai meu Deus Corre pra cá Corre pra cá Vou fugir Se afasta Covarde Caraca Olha aqui o que eu achei Será que são amigáveis? Ih opa opa Calma Ah é aquele Wyvern ali Ta ligado que a gente atacou antes Ó ta ameaçando Ameaça isso então ó Que isso o cara ameaçando a gente E o outro protegendo Ah não Toma Toma Caraca Fogo parangotelado agora Fogarão Fogarão Meu Deus Nossa Eu não vejo nada Ah Socorro Eu tô atrás de mim Socorro Ah quase que eu fui pego Socorro Eu não consigo voar Boa Ai consegui Ai consegui Não não consegui não Vamos fugir Vamos fugir daqui Eu não consigo voar Socorro Não Ah quase pegou Ai Nossa acertei ele Sai de parteira ele ta pegando fogo Ah Caraca eu to muito feliz Ele ta fugindo Ele ta fugindo Vai atrás dele Vai atrás dele Vai atrás dele Vai atrás dele O pai dele ta atrás de mim Sério Onde é que tu ta Eu to vendo tu Eu vou fugir Eu vou fugir Eu não consigo voar Olha o pai dele atrás de tu Olha o pai dele atrás de tu Ah to vendo esse azuzão aqui né Eu não consigo voar Vou ter que sair correndo Minhas asas rasgaram Caraca Quanta batalha Ai chegou tu Boa Vamos sair Ah pera ai Tem um filhotinho ali ó Só deixa eu fazer uma coisa aqui Adeus filhote Ah ele mandou amizade Coitado Não Que isso Eu quero amizade Eu quero é comer Eu quero é comer Então é que eu to com fome também Coitado Vamos comer Nessa vida de dragão solitário A gente tem que ser frio A gente tem que ser frio É a verdade Não minto Ah velho coitado bicho velho Ah beleza Tem que comer mesmo Legal que eu não consegui comer né Vou recorrer a estamina Caraca que batalha tensa Fogo patugo telado Não da pra ver nada Vou deitar aqui um pouquinho Porque o guerreiro não sou devista Tô indo ai Ficar do lado aqui Aí ó vamos dormir agora Fica de boa Depois eu vou lá e como Não tem problema Aí ó descansando Eu vou ter que tomar água daqui a pouco Tusk É eu tô com sede também Tá vou me levantar aqui Vai ficar de noite daqui a pouquinho Eu acho que antes da gente comer Não vou tentar comer mais uma vez Aí depois a gente vai lá e tomar água Pera ai Sim sim Calma ai Vou ficar de olho pra ver se não vai nem um dragão aqui Beleza fica de olho ai Vou tentar comer Aí consegui Perfeito Me alimentei Bora 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 Vamos vamos Eu não posso voar infelizmente Vamos voar na frente ia voar Uhuuu Eu posso Agora eu que não posso Minhas asas rasgaram Vou ter que descansar mais ainda Pode voar vai voando Vai na frente Vê se tu acha algo Beleza Isso vai indo Tô indo aqui Eu acho que é pra cá né É pra cá? É Deixa eu ver É Beleza tô indo Ah é ali ó Perfeito Vou entrar na água Aí vou tomá-la Vou me refrescar um pouco Eu acho que eu preciso de um banho Por isso que eu não consigo voar Miau Tô muito sujo Aí ó Foi Entrei Ae Tu fica com cachorrinho É engraçado a gente que ele nada Uhum Aí ó Consegui Deixa eu ver agora se as minhas asas Estão de boa Aí ó Aí agora sim Só vou tomar água É que você tava com muita nhaca no corpo Muita sentida dos fogos que tacaram em você Realmente É verdade É verdade Quer dizer As vezes não Vamos causar mais treta aqui nesse território Tá precisando Tomar água aqui tá difícil Eu tô vendo eles daqui Tem dois conversões Ah, aqueles dois lá Mas só vou passar por eles Se a gente pequenininho já gosta De uma treta assim Cara que ele acabou de Ele acabou de atacar Um dragão, velho Deixa eu descer aqui pra ver isso Nossa Ele acabou Comeu Ele acabou de atacar um dragão da nossa espécie Estou ficando nervoso Ataca ele Não, esse pequeno aí de plasma Boa, boa, boa Ai Vai atrás Ah não, vamos derrubar ele Vamos derrubar esse aqui também Sai pra lá Nossa, passou pertenido Meu Deus Vem então, vem Caraca Aí, ó Ele vai descer Ele vai descer Ah, desce aqui? Vem Vem aí Nossa, tô voando bonito Caraca, cuidado aí Aí, aí Ele desceu Aí Caraca, acho que eu acertei ele Ai, socorro Ele tá tentando pegar Ah Quase me acertou Socorro Aí, vou sair vazado Beleza Ali, tô vendo ele Tô vendo o Fúria da Noite Versão Toma Taquei fogo Acertei? Ah, eu morri Morreu? Morri Não Nossa, já era Ah, ele tá atrás de mim Vou recuar Desculpa aí, Tusk Não conseguiu Tentei Socorro Estou atrás de mim agora Vamos vazar Vamos vazar Sai do meu pé Sai do meu pé Aí, ó Ah, tá fugindo agora Perfeito Caraca Caraca Mas bom, pessoal Então é sobre esse ataque Que a gente vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário E se inscreve no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Valeu Até mais E tchau E tchau